Música Eu acho que vai ser mais sério Cala, espera, espera, espera Agora ó, se lésbio bateu no rio Se lésbio bateu no rio Aê, aê Cala, espera, é a última vez Cura, olha! Vai cair! Aê, cedo agora com o rio Direzo com o rio Aê, no bolo Aê, vamos! Cid, 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 Cid Corta pra ele 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 Que bom! Que bom! Dá o tiro aí, caralho! Dá o tiro! Ae! Caralho! Caralho! Ae! Tirei de um! Tirei de um! Tirei de um! Tirei! Vai, vai, vai! Vai, vai! USU! USU! AI! USU! 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 Aê, 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 ô, ó, cara, espera, paradinho, paradinho pulando, já que você tá aí, vai cruzar e chutar agora, hein, ele vai te dar até de trás, aê, é isso aí, ó, é isso aí, é isso aí, de novo, cruza e chuta, ó, cruza e chuta, tá, espera, aê, ô, ô, tô vendo, tô vendo, tô vendo, ó, tá pertinho, tô tô vendo, caralho, tá pertinho, tô tô vendo, tá pertinho, tô tô vendo, caralho, tá pertinho, tô tô vendo, Não, 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 não Abre o bucho Cortou não, vai, vai, vai É tu, é tu, tira, tira Tira, tira, tira e chuta Tira e chuta Tira e chuta, caralho Tirou, tirou Chuta, chuta, se tiver perto Que a gente vai chutar em cima de baixo Ae, tirou, tirou Tirou, tirou, ele sentiu Ele sentiu, ae Pera, pera, pera Pera, caralho Sai, sai Tira, sai Fai, fai, chuta, chuta Fai, fai, fai Let's fake, let's fake Essa animação Sam, terminixem, não Nós nós estamos No, no Tira Tira, quatro Foda pro lado direito, dá o direito e chuta a perna. Ó, entendeu o chute na perna? Ó o chute na perna, chute na perna. Esquece não, chute na perna. Agora, agora. Ae! Cuidado, 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 cuidado. Vai, vai, de novo. Bate o rumo, bate o rumo. Bate o rumo, ae. Chuta a perna. Ó, no final do rumo chuta a perna. Ae! Ae, essa pena, ó. Ele matou aí, ó, vai pegar o acarante. Me dá, papai, me dá! O que é o rumo, ae, o que é o rumo? O que é o rumo, o rumo? O que é o rumo? Ae, o rumo? Obrigado.